Distribuição Casa Blanca Filmes Me escutem todos vocês Não podem nos expulsar da nossa casa Ninguém quer expulsar nenhum de vocês de casa Mas a cólera é uma doença mortal Por favor, entendam Todos nós bebemos a água Então vamos todos morrer Não, 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 não Não se vocês forem tratados Doutor, mas não podemos comprar os remédios Minha senhora, não se preocupe Não terão que pagar nada Nenhum só centavo, eu prometo, está bem? Está bem? Vamos devolver as coisas para vocês Vamos todos Vamos Dá um trocado, senhora Por favor, um trocado Olha, mas que bonito Dá um trocado Doutor, vão levá-lo assim? Peguem mais cal, mais cal O meu menino Não vai ter velório? Sim, não vai ter velório? Mas e o velório? Vocês têm razão Vamos cantar Vamos cantar todos juntos Quem aqui sabe cantar? Eu sei Então vamos cantar Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque Deus Versão Brasileira, Belas Artes, São Paulo Baseado na história do professor Giuseppe Moscati, o doutor e santo de Nápoles, e daqueles que trabalharam com ele naqueles tempos históricos. Sai da frente! Sai! 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 Giuseppe! Helena! Eu fiquei tão preocupada. Me desculpe pelo que aconteceu na noite passada. Não se preocupe comigo. Se preocupe com você. Deve ter sido horrível ver aquelas pessoas morrendo daquele jeito. É horrível ver como eles moram. Abandonados ao desespero e à pobreza. Ninguém deveria ser obrigado a sofrer daquele jeito. Não pense nisso. Vamos pensar em nós. Papai está esperando. Sim, eu quero me desculpar com ele. Bom dia, professor. Bom dia. Precisamos do senhor no hospital. Agora? Agora. E quando eu vou te ver de novo? Eu não sei. Vem jantar conosco amanhã. Promete. Está bem. Vamos. Vamos. Ya! Aplausos Isso era do seu pai Não me ajudou, mas Sei que vai trazer muita sorte Senhora, o que houve? Senhora, o que foi? Fale alguma coisa? Diga algo Senhora? Aqui está, doutor Precisamos de mais frascos, irmã Isso é tudo o que temos, doutor Calma Tem que se cobrir Cubra-se Ela ainda está vomitando Mas o que é isso, doutor? Bem no meio dos enfermos Olha aqui, se o senhor realmente quer fazer esse tipo de coisas Pelo menos vá para outro lugar Nós não fizemos nada de mal É bem melhor do que as suas orações Pois saiba, o senhor, que eu honro o meu hábito Enquanto o doutor não é merecedor do jaleco que veste E eu não sou a única pessoa que pensa isso aqui dentro Se a vida te incomoda tanto, irmã Helga Vá trabalhar no necrotério Vá trabalhar no necrotério Professor Emergência É hemorragia Foi achada na rua Chloe O senhor a conhece? Vamos levá-la para dentro agora mesmo Meu médico favorito Achava que o seu preferido era o George Não Ele não Eu não quero vê-lo Não, 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 não Ele não está aqui Só eu estou Não se preocupe Eu vi que você deu à luz Por que o bebê não está aqui com você? Ele se foi Está morto Eu não o merecia Eu não mereço ninguém Não Eu não tenho ninguém Não é verdade, tem a mim Que Deus guarde a alma deste homem Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Eu estou com medo Eu estou com medo, doutor Me tire daqui Me tire daqui Mas para onde é que eu a levaria? Por favor Por favor Não quero ficar aqui Giuseppe, é você? Tenha cuidado com ela O que faz aqui tão cedo? É por aqui Oi, Nina Oi Bom dia, senhorita Bom dia Por favor Me traga um cobertor Mas quem é essa mulher? Aqui Cuidado Assim Professor, eu vou indo Obrigado, Arcângelo Nos vemos no hospital É minha função, professor Obrigado Até mais Até mais, senhorita Até mais Essa é a sua casa? Sim Esse era o quarto do meu irmão Alberto Você está tremendo Eu vou pegar um cobertor Você quer que eu receba Essa mulher aqui em casa? Ela se chama Chloe E é amiga do George Eu sei muito bem quem ela é E a cidade inteira a conhece também Ela está morrendo E tem que morrer bem aqui Certo Assim vai desonrar a casa dos nossos pais O que as pessoas vão dizer? Isso é uma grande bobagem, Nina Sabe que não me importo nem um pouco com o que dizem E eu? Não se preocupa comigo? Com minha reputação? Não se preocupa com tudo que eu já passei aqui? Mas o que foi que você passou aqui? Não tem piedade de uma mulher que está morrendo, Nina Escute o que eu digo Se ela ficar aqui, então eu saio Sua irmã está certa Eu não valho nada Devo voltar para o hospital Minha irmã vai todo dia à igreja Mas acaba se esquecendo da palavra de Deus Como os fariseus Sabe o que o Senhor disse a eles? A mulher que querem expulsar Lavou meus pés com suas lágrimas E as secou com seus cabelos Ela fora perdoada de muitos pecados Por ter amado tanto Como você Eu só amei um homem E ele me descartou Como uma boneca quebrada Não é verdade Ele também te amou muito George, um miludio, entende? E eu o odeio Com toda a minha força Não deixe isso te envenenar Só irá sofrer Pense em tudo que a fez amá-lo E é isso que realmente importa É a Nina Agora descanse um pouco Ele deve ter tido alguma emergência no hospital Será diferente depois do casamento Giuseppe é um bom médico O melhor de Nápoles Mas ele nunca será Nunca será um bom marido Ele mudará Só precisa de tempo E você está disposta A mudar por ele? Vamos servir o jantar Eu tinha terminado os estudos Quando de repente Meu irmão Alberto adoeceu Os médicos disseram Para nos conformarmos Com a extrema dor E todo o sofrimento dele Então eu decidi me tornar um médico Para não dizer aos que sofrem Para se conformarem Nina, é você? Ela voltou Helena Esta é Chloe Minha amiga e amigas de George Esperei você a noite toda Estou cansada Vou ao escritório Certo, já vou Não, não, obrigada Você está bem? Estou sim Com licença Helena Me dê o seu casaco Não vou me demorar Sinto muito pelo jantar Você não foi para ficar com ela? Eu devo ajudar Quem precisa de mim Eu sou um médico Eu também preciso de você Mas não posso te esperar Para sempre Eu achei que você Queria se casar comigo Eu queria casar com você E ainda quero Mas eu vivo para curar os enfermos Para os necessitados E os pobres também Eles estão condenados Ninguém pode salvá-los dessa vida Ainda assim, eles são gratos, Helena Por tudo que a vida lhes deu de presente Mesmo que pouco O nosso amor é um presente? Sim Será que é um pecado Querer um filho? Uma casa? Uma vida nossa? Você quer desistir da felicidade Por algo que não vai conseguir alcançar Você não pode salvar a todos, Giuseppe Então me salve Me faça feliz Eu quero muito te fazer feliz Mas tem que me aceitar como sou Com licença, meu amor Isso! Corre para ela Acho que eu devo ser rica demais Para merecer a sua atenção Isso não é verdade, Helena Não é? Se me ama, aprove Leve essa mulher ao hospital Desculpe, eu não posso aguentar mais Helena Bom dia Bom dia Quero falar com o professor Piromalo, por favor Eu sinto muito Mas o senhor deve marcar hora para vê-lo Eu farei uma exceção para o grande Moscati Como vai? Venha, Giuseppe Sente-se O que achou? Comprei de um antiquário em Roma Charuto? Não, não, não Me custou uma fortuna Mas valeu a pena É maravilhoso Esse consultório também é muito bonito Bom dia Bom dia É, não é nada mal Senhorita Este sempre foi o seu sonho E então, professor? O que foi? Me diga Cansou-se do hospital? Não Se quiser, pode vir trabalhar comigo É claro que aqui Não tem nenhuma irmã Helga Para fiscalizar as nossas rondas Não é mesmo? Isso mesmo E as minhas assistentes são muito mais bonitas E jovens Seus pacientes também parecem muito saudáveis Isso graças ao meu tratamento Eu deixo os desesperados com você Escuta, George Preciso te falar a respeito de um caso grave Chloe está muito doente Tem septicemia, está morrendo Eu sinto muito Mas o que tenho com isso? Como assim o que eu tenho com isso? Você poderia ir visitá-la Você é o único que pode ajudá-la Vocês eram muito próximos Todos os homens de Nápoles já foram próximos de Chloe Você gostava muito dela, George E a ajudaria se estivesse lá Junto dela nessa hora Escute O que tínhamos já acabou há muito tempo E agora eu tenho uma reputação a zelar Além disso, o que bem poderia fazer é minha presença? Quando se está morrendo, se está morrendo Parece que você também está morto Morto na sua alma e nos seus sentimentos Mas você não é assim, eu sei Talvez eu não seja perfeito como você Eu não sou perfeito, George Eu só queria falar sobre isso com você Já o fez Essa é a sua função, não é mesmo? Me lembrar o quão inferior eu sou Não, George, está errado Você quer acreditar nisso Porque é cômodo Mas como você em mim tem sua própria consciência? Que deve te falar disso sempre Bravo, Moscati, bravo Senhorita, quem é o próximo? Obrigado Vem o sol, Antônio Eu tenho um anjo que lê os meus pensamentos Nem tanto Só que para mim você é um livro aberto, professor Sei quando você está insatisfeito, assustado, preocupado E como você faz para saber tudo isso? Observando Por exemplo, quando seus olhos estão muito, muito apertados O senhor está preocupado Quando mexe com o bigode assim Está prestes a dar um diagnóstico E quando eu estou de bom humor? É justamente quando o senhor fica melhor, professor Está pronto Antônio, terminei Obrigado Agora vai e tente dormir Sim Agora, por exemplo, professor Vejo que seus olhos estão bem tristes Mas eu não sei dizer o porquê Irmã Helga, já magoou alguém antes? Oh, muitas vezes Mas porquê? Porquê não conseguimos ser bons? Por mais que nos esforcemos para fazer o bem Sempre acabamos magoando todas aquelas pessoas ao nosso redor Eu gosto da minha irmã E também do Giorgio Amo Helena mais do que qualquer coisa no mundo Mas todos estão sofrendo por minha causa Por quê? Não sei, professor Eu não sei Não cabe a nós julgar as decisões que temos que tomar Só podemos obedecer E o senhor faz isso Todos os dias Com grande coragem E é por isso que eu te admiro tanto Boa tarde Boa tarde Gostaria de falar com a princesa, por favor Um momento Acontece que ela saiu hoje cedo Mas onde ela está? Eu preciso falar com ela Não sei Temo que não posso lhe dizer Sim, eu entendo Por favor, entregue-se a ela Sim, senhor Muito obrigado Sim Querida Helena Não imagina o quanto é difícil ficar longe de você Desde o dia que prometemos ficar juntos Sua mão sempre esteve sobre a minha Me dando coragem Força E esperança Como posso viver sem você? Aquela promessa ainda existe em mim A minha mão está pronta para segurar a tua E sempre estará Se você quiser Do seu Giuseppe A minha mão está pronta para segurar a tua Veja só isso Dois dias se passaram E olha a situação desse lugar Olha só Giuseppe Chegou cedo hoje Não é o Giuseppe Sou eu Eu só vim aqui para pegar as minhas coisas E saio do caminho de vocês Mas essa casa é sua Era Eu queria abrir a janela E deixar o sol entrar Pronto Agora a senhorita está atendida Se precisar de algo mais É só dizer Enquanto a empregada está aqui Por que é isso que eu sou aqui dentro? Uma empregada Senhorita Não faça isso Senta aqui um pouco Aqui perto de mim Pode falar comigo Toma isso Eu bordei isso para o meu enxoval Há centenas desses dentro do meu guarda-roupa Então já fui noiva Eu não tive tempo de me casar Primeiro minha mãe morreu Então meu irmão Alberto Depois papai E ninguém Nunca me perguntou Nina como está Quer desabafar Eu era invisível Tudo que eu tenho na vida é Giuseppe Mas para vê-lo Eu tenho que ser internada no hospital É verdade É verdade Bom dia papai Cansei de ficar em casa Vamos sair? Giorgio está no clube Ah, não imagina como o meu Ferdinando era lindo Alto, distinto, gracioso Por que não se casou com ele? Ele já se casou Ah, então ele já se casou? E teve três filhos E foi então que eu sequei como se fosse um galho seco Percebe-se que o amor não era parte do meu destino Pois eu achava a mesma coisa Então conheci você e seu irmão Vocês me aceitaram na casa E me deram esses dias Esse é o amor que traz a felicidade O amor que oferece Sem pedir nada em troca É verdade Acabei aprendendo isso com o seu irmão E com você Comigo também? Senhoritas, pronto Sinta, Nina Sinta, Chloe Que bom Nós vamos comer aqui? Mas é claro que vamos Já que Chloe não pode sair Faremos um piquenique em casa Afinal temos sol, muito ar E o cheiro do mar está no prato Mais alguma coisa, senhoritas? Que tal um pouco de música? Um pouco de música Aonde ele vai? Ficou louco Olha a música Mas isso não funciona Não funciona? Então escuta só Está pronto Que bom Me concede essa dança, senhora Tio Zepp, eu já me esqueci como é que se dança Vai, não me faça implorar Dança por mim Vamos Está bem Você é uma pluma, Nina Só não vá pisar nos meus pés Minha cabeça está girando Me desculpe, mas o que está acontecendo aqui? Só estamos nos divertindo um pouco Pois é, mas eu, por outro lado, estava descansando Por que essa roupa? Eu estou sempre a poços, doutor E o que é isso? Acabou de chegar essa carta aqui para o senhor Obrigado De nada Helena Cajaf e Jorge o Piromalo Primeiro ele te rouba a noiva e depois tem coragem de te convidar para o casamento Mas que humilhação! A cidade inteira vai falar disso Nina Se Helena está feliz com o Jorge, então devo ficar feliz por eles Pois era você que deveria estar no altar Eu esperei a minha vida inteira por isso Você não precisa chorar Tinha até preparado um vestido lindo Eu estou te avisando Se você for a esse casamento Eu saio de casa, já sei Isso Eu estou te avisando E agora, minha cara, como se sente como a senhora Piromalo? Muito feliz Todos os médicos de Napros estão reunidos aqui hoje Com exceção do Grande Moscate Mas nos divertiremos mesmo assim, baronesa Eu vou lhe permitir apenas mais uma taça de champanhe Amanhã vai entrar em dieta Como é espirituoso, não é mesmo? Chloe, vamos para o hospital Não Quero ficar aqui Está bem Eu fico com você Fale a verdade Giorgio Ele sabe que estou morrendo, não sabe? Sabe Mas ele não veio Ele não é tão forte como você Você se lembra quando te perguntei sobre o bebê E você me disse que não o merecia O pai dele Não o queria E achei que não o queria também Mas deu a luz a ele E onde ele está? Ele não morreu, não é mesmo? Não Não Eu o abandonei Em frente à igreja E por que não me disse isso antes? Porque Você teria contado ao Giorgio Ele é o pai Quando Ele soube que estava grávida Me deu o dinheiro Para o aborto Eu sinto muito Mas eu perdoei O amor nunca é em vão, Chloe Sempre acaba voltando Agora eu sei É por isso que não tenho medo de morrer Mas agora Terá de encontrá-lo Sim Não quero Que meu filho cresça Como um órfão Quero que Que tenha uma casa Claro Uma família Eu sei que Quando Quando Giorgio o vir Ele o aceitará Sim Prometa que irá encontrá-lo E que o entregará ao pai Prometa isso Eu prometo Eu sei que Passa e luce Dall'acqua S'amira Hoje está enra D'argento Vele Mentre o viento Dall'acera Sospira Quando eu sento Pestaria Duroso Com a voce La terra Lontana Lenta Lenta Uma Campana Tanta Tantana Lenta Lenta Moura Lenta Moura Lenta Santa Tenguia, como a prudente, descansa a via. Santa Lugia, como a prudente, O senhor é o professor Moscati? Sim, sou eu. Olá. Então foi o senhor que levou essa pobre mulher para a sua casa? Eu posso levar o meu filho, professor? Ele está doente, e eu não tenho dinheiro para o tratamento. Claro que pode levar. Obrigado, professor. Não, não. Obrigado. Espera. Pare. Se eu te pegar... Olha lá. É um médico. Olha. Quer ver só? Olha lá. Bom dia, doutor. Desculpe-me, mas nós não temos nada desse bebê. Às vezes, os mandamos para outros orfanatos. E também sem o nome? Já tentei outros conventos. Não sei o que fazer. Há mais órfãos em Nápoles do que lava no Vesúvio. Sinto muito. Está bem. Obrigado a si mesmo. Vem para cá. Vem para cá. Agora, Tussa. Mais forte. Certo. Esses meninos vão para a escola? Eu não tenho dinheiro para mandá-los, professor. Estou desempregado agora. Eles estão doentes? Só estão desnutridos. Eles não comem o suficiente. Mas eu vou dar algo para fortalecê-los. Ponte nas coisas. Pare. Está bem? Pare com isso. Pare com isso. Nina. Bom dia. Aqui. Esta é a prescrição. Compre tudo e dê a ele. Leite, carne, fruta. Mas isso é lista de compras. É. Vá comprar agora. Deixe isso. Que Deus abençoe o solo em que pisa. O senhor é um bom homem, professor. Mas que palavras grandes. Mas o que é isso? Sou apenas um médico. Nada mais. Vá para casa e dê o que passei aos meninos. E quando acabar o remédio, volte e darei mais. Sim. Está bem? Obrigado. Vamos. E procure comer alguma coisa também. Achará um trabalho se estiver de barriga cheia. Muito obrigado, professor. De nada. Obrigado. Vão. Vamos embora. Espera. Devo ouvir isso. Você gostou do livro? Bastante. Leve de presente. Obrigada. 24 de maio de 1915 Viva Itália! 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 O que estão gritando? A Itália vai para a guerra. Morte aos austríacos! Viva Itália! A ocupação da Tripolitânia e a guerra com os turcos Foi imposta pelo governo para favorecer a economia Em favor do crescimento da dignidade nacional Professor, e então? O que disseram? Que o meu pedido foi recusado Ah, graças a Deus, graças a Deus Perceberam que precisamos mais do Senhor aqui do que na guerra Também me dispensaram Encontraram uma hérnia Eu vou ficar, não está feliz, irmã? Arcângelo Humberto Professor Moscati, eles me convocaram para a guerra Tenho que estar impado amanhã de manhã Professor, pode telegrafar para os meus pais? Eu não tenho coragem E eu sei que a minha mãe vai ficar arrasada Não se preocupe, eu falarei com ela Humberto, volte vivo, entendeu? Promete? Eu prometo Me diga o que farei sem você Era para ser uma guerra rápida Mas se tornou um massacre É o estado do mundo, professor É uma verdadeira epidemia do ódio E levará anos para passar Mas o Senhor é um pacifista Mas por que diabos acabou se alistando? Para ficar perto dos soldados no fronte Como homem e como médico O mal existe, professor E nós devemos enfrentá-lo Ou compartilhá-lo Giuseppe, agora você está me dizendo Que o destino está nas mãos do homem? Professor, é porque escolhemos o que fazer Podemos criar coisas lindas Como essa praça Ou podemos ir para a guerra Deus nos fez livres Eu, por exemplo Eu nunca conheci esse Deus Mas o procura todos os dias No seu microscópio Então eu estou meio cego Ora, Giuseppe Você sabe que não pode ganhar de mim Vamos tomar um café Helena Estou feliz em te ver Você está linda Obrigada Obrigada Eu não agradeci o presente que você mandou Como está o Giorgio? Ele veio com você? Sim Ele está sempre comigo Eu fico feliz por você Eu, eu tenho que ir Adeus, Giuseppe Tchau Tchau O que ele queria com você? Nada Não vejo nenhuma contradição entre ciência e fé Quanto mais eu estudo, não só a natureza, mas o corpo humano Mais eu vejo em todas as coisas A inteligência e a criação divina Você chama de inteligência Eu chamo de instinto de sobrevivência Você tem Deus Eu tenho o caos A fatalidade Não adianta, Giuseppe Nunca convenceremos um ao outro E você me atrasou de novo E o que direi à minha esposa? Posso saber? Sabe, ela tem muita inteligência também É? Mas não é tão misericordiosa quanto o seu Deus Não podem ficar aqui Não vou deixar ninguém passar Aqui é uma casa de respeito Não é um lugar de despejados Saiam já daqui Vamos Todos fora Pasquale, quem são essas pessoas? Olha só, doutor São todos os pobres de Nápoles E vieram pra cá Fora daqui Vamos já Mas Pasquale, eles são seres humanos Me desculpa, mas eu não posso examinar todos agora Vocês são muitos Por favor, vamos Saiam, saiam Senhor, o que eu posso fazer? Meu Deus Minha Nossa Senhora Pasquale Essa é uma casa de respeito Eu já falei Pra fora Vamos Todos saindo Vamos São surdos Vamos Saiam, saiam Saiam daqui Pasquale, mas o que é isso? O professor verá vocês amanhã Vamos com calma Pessoas de bem Até amanhã Até logo Professor, eu não posso voltar amanhã Oi Entre por aqui Eu não sabia onde colocá-los Mas quem disse pra essa gente vir aqui? Boa tarde Boa tarde A notícia deve ter se espalhado Vem aqui, minha senhora Bom dia, doutor Eles são como peregrinos Nina Boa tarde Boa tarde Mande alguns embora Depois de examiná-los, está bem? Vamos Venha por aqui, minha senhora Aqui está a receita Professor Isso é dinheiro Sim São para os seus remédios E quando terei que devolver? Agora vá Tem pessoas esperando Que São Genaro te abençoe, professor Obrigado Eu a vejo na quinta para o retorno Obrigada Obrigada Eu sabia Eu sabia que Que isso voltaria a acontecer E com outra garota ainda A senhora não está com ciúmes Está, irmã Helga? Teria sido muito melhor Se tivesse mandado você para a guerra Ao invés de Humberto Para as trincheiras Agora vamos ver o que tem a dizer O professor Moscati Professor Moscati Venha O soldado pérsico piorou E é urgente E teremos que operar Arcângelo Você pode cuidar disso? Eu acho que ele não pode Ele não está preparado para Eu acho que pode Vai Sim, professor Sim Irmã Helga Não era urgente? Enxugue, irmã Helga Sim Isso Mais, irmã, mais? Sim, sim É uma ferida profunda Está infectada Continue enxugando Continue enxugando Tenha calma Por favor, doutor Passe aquele instrumento Rápido Está aqui Perfeito Seque 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 Estou secando, doutor Isso Assim mesmo Não está adiantando Terei de intervir Vou abrir a ferida Prepare-se Mas pode ter uma hemorragia Irmã Helga Não tem escolha Passe o bisturi É melhor chamar o professor Irmã Helga Passe o bisturi Como quiser Obrigado Enfermeira Enrole minhas mangas Mais um pouco Vem cá Me ajude Seque Seque Está perdendo muito sangue Vou chamar o professor Irmã Helga Eu quero fazer isso Faça o que eu digo Confie em mim Ótimo Agora precisamos drenar Bravo Vocês dois fizeram um ótimo trabalho Quero que atuem juntos como um time Mas que apetite tem esse rapaz Finalmente alguém que come, não é? Mas é claro Nina, ele tem duas atividades Uma de dia E outra à noite Em nome do pai do filho e do Espírito Santo Escute, eu sei que eu não sou tão perfeito quanto Humberto Mas Mas se eu pudesse Se houvesse a possibilidade Eu traria de volta E iria eu mesmo para a guerra Sua guerra é no hospital, Arcângelo É aqui a sua batalha Ah, é mesmo? Então tome muito cuidado Porque me tornarei um atirador inimigo Mas sabe, são suas diferenças que os tornam perfeitos no trabalho Cuidando um do outro, vocês melhoram cada vez mais Tá certo, mas agora vocês devem comer Se não vai esfriar Eu fiz alguns risoles Você gosta de risoles? Eu adoro É um dos meus pratos preferidos E a senhora, irmã Aceita um pouco? É a minha especialidade O que foi, Giuseppe? O que foi? Mas aonde vai? Doutor, vai sair sem o paletó? Professor Montefort Ele está lá no auditório Professor Giuseppe Saiam Vão pra fora Saiam e nos deixem a sós Quero ficar a sós com Moscati Quero ficar a sós com Moscati Chegou bem a tempo Mas quem foi que te contou? Quem o senhor acha cientista? Hã? Dizem que aquele que está prestes a morrer Quando crê, perde a fé Aquele que não crê, se converte Talvez o Todo-Poderoso te mandou por esse motivo Pra eu cair na última armadilha Vem aqui Vem aqui Reze por mim Sim Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu Por o nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai nossas ofensas Assim como perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação E livrai-nos do mal Amém Vocês se lembram muito bem De todo aquele reboliço Que ele causou nos exames E podem acreditar Agora ele quer revolucionar o hospital Tanto que agora estamos imaginando Qual será a próxima reforma de Moscati Se vocês querem demitir Moscati Basta oferecer o cargo Que era de Montefort Giuseppe é um grande ambicioso Ele sempre quis lecionar na universidade Não recusará um emprego De tanto prestígio É com a alma desnorteada Que digo meu último adeus A Giulio Montefort O grande mestre da escola napolitana Ele nos deixou muito cedo No local que mais gostava O auditório da universidade Sentiremos muito a sua falta De sua inteligência Sua coragem E perspicácia Das discussões que tinha com pessoas Com ideias diferentes das suas Essa é a grande lição que ele deixou A amizade não parte do princípio de igualdade Pode vir da diversidade Do contraste Do confronto entre sensibilidade e vocação distintas Estou certo de que Giulio me perdoaria Por recusar A vaga que substitui seu posto de professor Na universidade Faço isso com relutância Mas fico no hospital Não posso evitar Minha vida é com os enfermos Quer chegar com isso Estou certo de que ele me apoiaria Em oferecer seu posto A outro colega merecedor O professor E meu amigo Giorgio Piromalo Mas o que ele disse? Obrigado 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 Bom dia a todos Bom dia Helena Como vai? Seu marido sabe que está aqui? Não Algum problema em me examinar? Não Está doendo aqui? Um pouco Eu me acostumei a sofrer por sua causa Sinto muito por isso Mas eu também sofri bastante Nos ajudou a saber o que era certo fazer Eu gosto de você, Giuseppe Mas sabe, eu amo Giorgio Nós somos iguais Temos as mesmas vontades Somos felizes juntos Eu fico feliz por você Deixe-me sentir a sua barriga Deixe-me sentir a sua barriga Nós não conseguimos ser filhos Os seus ovários estão inchados, Helena O que os médicos dizem? O que os médicos dizem? Ai, eles me dizem de tudo Dizem que eu devo me exercitar Dizem que eu devo repousar Mas depois de tanto tempo Eu não consigo engravidar E o que diz o Giorgio? Ele evita o assunto Talvez tenha feito o diagnóstico E sabe que não tem esperanças Ele está certo? Devo ser muito sincero, Helena Acho que não deve ter muitas esperanças Por que foi que Deus me puniu? Ninguém quis punir você Sabe o quanto eu queria ter um filho? Claro que eu sei Agora enxugue o rosto e se vista Quero te levar num lugar especial Está bem? Pedro! Pedro! Isso! Talvez tenhamos nos casado para te magoar Mas depois nos apaixonamos E o desejo de ter um filho Nos aproximou ainda mais Sabe, não é justo eu ser privada De uma coisa que todo mundo tem Até mesmo os mais pobres A vida não é tão injusta assim A cada prova Há sempre uma oportunidade Não? É por aqui Quero que conheça alguns amigos Professor Moscati Veio nos ver Como vai, irmã Maria? Essa é minha amiga Helena Muito prazer Entre Vamos Crianças Vejam quem está aqui É o Dr. Giuseppe Bom dia Professor Trouxe biscoito hoje? Não A Nina não teve muito tempo Mas prometo que vou trazer muitos no domingo Está bem? E depois vamos à praia Todos vocês O professor Moscati faz tanto por nós Sabe, essas crianças Não tem pra onde ir São pobres E às vezes ficam muito doentes Mas elas são muito inteligentes Eles se viram sozinhos Pintam e fazem as roupas E quem é essa? Nina Nina Nina? Ah, a Nina é mais bonita É meu Olha só que bonito Me passa ali Esse é o Baltasar É pra você Pra mim? É mesmo? Aham Obrigada Ele é muito lindo De nada Você precisa de filhos E eles de pai e mãe E dessa injustiça pode nascer A esperança O amor tem muitos caminhos Isso mesmo Que lindo Crianças Crianças Por que não mostramos nosso jardim para a princesa? Isso Isso Vamos correndo Primeiro Primeiro Não 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 Olha só, eu não sei de onde tirar dinheiro. Nós temos muitas contas pra pagar. Eu sei, Nina, eu sei. Podemos vender alguns móveis, pinturas, os livros do papai. As coisas de família? O que foi, Giuseppe? Não está bem? Por que não para de atender e descansa um pouco? Não, não, não. Eu estou bem. Não se preocupe, eu estou bem. Ei, vou mandar o próximo entrar. Mandar o próximo entrar. Muito bem. Para o Ciro, eu estou receitando a vitamina A e a vitamina C. Professor, olha só que caixa linda que eu achei. Está bem, já vou. Com licença, senhora. Venha para cá. Pasquale, preste atenção. Fique na porta e colete as ofertas dos pacientes nessa caixa. Está bom. Está bem? Agora, aqueles que podem, vão pagar a consulta inteira. Você está entendendo? Aqueles em dificuldade, pagam o que puder, entendeu? Está bem. Depois, com todo o dinheiro que você coletar, vá comprar os remédios para todos aqueles que não têm dinheiro. Você entendeu? Pasquale. Ah, professor, eu tenho... Fala baixo. Tenho que ser como Robin Hood, tirar dos ricos e dar para os pobres. Vai lá. Para isso, não se preocupe. Muito bem. Gosta de laranjas? Sim. Vamos lá. Então... Mostra o dinheiro. Mas como assim? Eu quero ver o dinheiro. Vamos! Mostre o dinheiro. Senhora, com licença. Não pode fazer. Pasquale quer me ver. Com licença. Pasquale. Onde só tem dinheiro? É isso, Pasquale. O que foi? Esse maluco quer ver minha carteira. Eu nunca vi coisa igual. Professor, olha para ele. Ele está cheio de dinheiro. Quanto custou esse chapéu? Meu senhor, tenha paciência. Vamos apenas aceitar as ofertas. Nina, sem arrancar nada de ninguém, está bem? Tenha santa paciência. Giuseppe, posso ficar com o retrato do Alberto? Claro, Nina. Claro que pode. O negociante chegou. Ótimo. Bom dia. Bom dia. Nina, vamos. Leve isso para baixo. Me ajude aqui, sim? Vamos. E abre um sorriso. Vai. Com cuidado, por favor. Não quebre. Não quebre. Aqui está. Mas o que foi? Todas as nossas coisas. Eu fico imaginando o que nossos pais diriam. Mamãe e papai devem estar felizes com o que estamos fazendo. Acredite. Boa tarde. Teremos menos coisas para limpar. O que está fazendo chorando desse jeito? Aqui. Essa é a receita que você precisa. Minha irmã vai te entregar o remédio logo que voltar para a sala. Tome uma vez por dia por uma semana. Mas só ele. O seu primo está muito bem. Não se preocupe. Doutor. Até. Adeus. Até. Até. Olá, rapazinha. Tenho certeza que já te vi em algum lugar antes. Como você se chama? Antônio. Antônio. Não seja tímido. Giuseppe é um grande amigo. Foi ele que nos apresentou. Diga 33. 33, 34, 35. Muito bem, muito bem. Pode se vestir, rapazinho. Ele está muito bem. Não se preocupe com nada. Vem, meu querido. Foi amor à primeira vista. Eu voltei para vê-lo e então nos tornamos amigos, não é mesmo? Sim. O que aconteceu com os seus móveis? Tinha uma pintura linda aqui. Remédios são caros, Helena. O sorriso dos meus pacientes vale mais do que isso. Antônio te admira muito. Ele sempre fala em você. Antônio? Sim. Vem, vem cá. Isso é para você. Para mim? E o que é isso? É o anel que ele tinha no pescoço quando foi encontrado. Deve ter sido da mãe dele. E o que eu devo fazer com isso? Eu quero que venda para comprar remédios para os pobres. Ah, é? Uhum. Muito bem, Antônio. É um gesto lindo. Sua mãe ficaria muito orgulhosa de você. Bom garoto. Eu vou guardá-lo na gaveta. Sim. Jorge, sabe que você quer adotar esse menino? Eu tentei falar com ele, mas ele não quer saber. Está muito ocupado. Por que não tenta convencê-lo? Por favor. Assim como o oceano repousa cada onda, as pessoas também repousam. A biblioteca do universo está escondida em cada um de nós. Então fale bem. Pense de forma criativa. Siga a magnífica intuição que vem do seu interior. As possibilidades são infinitas. Assim como o potencial da evolução humana é ilimitado. A sua alma, na vida ou na morte, é invencível. Professor Moscati. Secretário, este é o professor Moscati. Ele é o orgulho de nosso hospital. E como pode bem ver, o professor Moscati cuida do treinamento de nossos jovens médicos. Mas não por muito tempo. Nosso amado Benito Mussolini está desenvolvendo uma reforma no sistema de saúde. De agora em diante, os novos médicos irão à universidade e não ficarão nos hospitais. Mas que absurdo. Isso aumentará a força das universidades dos ricos. Os hospitais ficarão... Ficarão cheios de médicos sem experiência alguma, porque dispensarão aqueles que são os verdadeiros médicos. Mas venha, secretário. Ainda não viu o nosso laboratório, um dos mais avançados da Europa. Se a reforma for aprovada, o meu trabalho será em vão. Perderemos tudo. Ah, sim, Giuseppe. Eu estava te esperando. Mas diga logo o que quer, porque eu estou com pressa. O carro está pronto? Sim, excelência. Será só um minuto. Preciso da sua ajuda para salvar Nápoles e a Itália dessa reforma absurda. Eu não tenho poder para anular um decreto do governo. A mesa está reservada? Sim, excelência. Está. Mas, Roma, sempre escuto o que você diz. Você pode falar em nosso nome, Giorgio, e impedir a destruição da ética médica. Desculpe, Giuseppe, mas o que quer dizer com nosso nome? Com os colegas, que sempre desprezou. Ou comigo, que sou cínico e insensível. Sabe, para receber ajuda de amigos, deve cultivar amizade. Não pode guerrear com o sistema e depois pedir favores. Eu não estou pedindo favores, Giorgio. O que eu quero é que use o seu poder para algo que sempre acreditou. Lembra quando resolvemos ser médicos? Sonhamos em mudar as coisas, torná-las melhor. Giorgio, essa é a sua grande chance de se encontrar novamente. Quem você pensa que é para dizer o que é ou não o certo? Para dizer o que eu devo ou não fazer? Eu sou seu amigo, Giorgio. E não o inimigo que pensa. Sempre acreditei em você. E quero que encontre o que procura. Eu tenho tudo o que preciso. Sou perfeitamente feliz. Sua esposa não acredita nisso. Por acaso, ela se abriu com você? Ela quer adotar um filho. Ela te contou que não pode ter filhos, não acredito. É um órfão. Se chama Antônio, sete anos. Eu não quero crianças. Tenho mais do que pensar. Eu não sou o homem que pensa que sou. E sobre a reforma, eu concordo com ela. E farei de tudo para ajudar. Tenho muito a fazer agora. É algo grave? Mas que grave, Nina. Mas ainda pode ficar grave. Eu falei para ele. Só estou um pouco cansado. Isso não é nada demais. Pois então, eu te disse que você precisa descansar. Fala para ele que ele precisa descansar. Professor, Nina está certa. Tem que ficar bem para poder ajudar os outros. Se continuar nesse ritmo, vai acabar no funeral. Isso não é bom. Podem parar agora. Eu estou muito bem. Agora saiam daqui porque eu tenho muito trabalho a fazer. Mas você não ouviu? Nina. Você tem certeza disso? Não me faça perder tempo, vai. E aí? Não me faça perder tempo. Não me faça perder tempo. Não me faça perder tempo. Meus queridos, me perdoem se não pude sempre expressar as minhas afeições. Querida Nina, não fique triste. Construa sua fortaleza. Sempre precisaremos de um lugar de onde lutar. Deus nos deu tudo, e Ele julgará como gastamos nossas dádivas. Não é a ciência, mas a caridade que transforma o mundo. Elga, Arcângela, serão abençoados, pois lembraram que além do corpo estão lidando com as almas divinas e imortais, que devem amar como amam a si mesmos. Trabalhem com fé e entusiasmo, ignorando as glórias e as críticas, porque nada é impossível se acreditarem. A CIDADE NO BRASIL COMO Amém. Giorgio, piromal. Antônio... é... Antônio. Vamos lá. Giorgio e Helena, meus amigos, a vida é um momento. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Honra, vitória, riqueza e ciência, tudo acaba. Todo charme da vida acaba. E só o amor eterno continua, a causa de todo o bem. O amor continua depois de nós. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Porque Deus é amor. Boa tarde. Olá, doutor. Você está bem? Como vai a sua menina? Bem, graças ao Senhor. Ei, o médico está aqui! O médico está aqui! O médico chegou! O médico chegou! Esperem um pouco, hã? Primeiro as cestas. Abaixem as cestas. Vamos, vamos. Isso. Isso. Isso, assim. O amor é verdade. Um de cada vez. Fiquem em fila. Fiquem todos em fila. É só o primeiro. Isso. É preciso se mostrar, sem pretensão e sem medo. Tem bastante para todos. E agora quem? E se a vida trouxer opressão, aceite-a. Se te causa tormento, suporte-o. Muito bem. E se pela verdade tiver que sacrificar a si mesmo e a sua vida... Obrigada. Seja forte e sacrifique. A morte não é o fim. É o começo. Entrem. É você, Giuseppe? Ótimo. O macarrão ainda está quente. Você chegou bem na hora. É. Vieram para ser examinados. Entrem. A essa hora? Eles vieram da Calabria, Nina. Vou atender logo. Obrigado. Peça a eles que voltem amanhã. Se então a comida vai esfriar. Nina, mas eu nem estou com fome. Dê um macarrão para eles. Um pouco de leite é o que me basta. Como você quiser. Vem aqui. Eu te amo, Nina. Obrigado. Vocês gostam de macarrão? Sim. Venham aqui. Vamos todos comer. Obrigado. 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 Eu mudei de ideia. Antes de voltarmos, vamos à Piazza del Gesù. Ei, pra que essa pressa? Eu te amo. 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 Jorge, sente-se. Como está? O que aconteceu por aqui? Onde estão seus quadros e seus móveis? Eu fiquei pobre, Jorge. Devo me sentir culpado? Não. O grande moscate finalmente pobre. E seu amigo sem talento é bem respeitado, rico e poderoso. Nós seguimos o caminho que quisemos, Giorgio. E você queria isso, Giuseppe? Sim. Você podia ter tudo o que eu tenho e muito mais. E o que conseguiu? Nada. Eu encontrei tudo no nada, Giorgio. E te encontrei de novo, amigo. Não sabe o quanto rezei para que viesse. Pois eu devia ter vindo muito antes, quando disse que Chloe estava morrendo. Ela esperava um filho meu. Disse para se livrar dele. E a abandonei. Eu a amei. Mas eu tive medo. Mereci todo o ódio que ela teve por mim. Não. Chloe te perdoou, Giorgio. Mas eu não posso me perdoar. Nem mesmo agora que eu e Helena somos felizes. É. Com esse menino que amamos como se fosse nosso. Quando eu o vejo, vejo o filho de Chloe. Ele teria a mesma idade. Se eu não o tivesse impedido de vir ao mundo. Você se recorda daquele anel que pertencia à sua mãe? O que queria dar a Chloe? É. 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 Onde conseguiu isso? Sua esposa me deu. Helena? Sim. Estava no pescoço do Antônio quando ele foi encontrado. Antônio? Sim. Antônio é filho da Chloe. É. Antônio é meu filho. É seu filho, Giorgio. Você tem que me perdoar, Giuseppe. Você tem que me perdoar, Giuseppe. Me perdoe, Giuseppe. Me perdoe. Não há nada para perdoar. Me perdoe, meu amigo. Pare com isso. Me perdoe. Vamos. Agora vá para casa que estão te esperando. Não, não. Venha comigo. Não. Nós temos que comemorar tudo o que fez para nós. Vai. Venha. Eu não fiz nada. Mas como não? Não, Giordio. Vai para casa, vai. Giuseppe. Vamos te esperar hoje. Depois vamos até a praia juntos, está bem? Está bem. Vamos te esperar. Tchau, Giuseppe. Tchau. Obrigado. O que acontece? Por que estão todos na rua? Então o senhor não soube? Giuseppe Moscati está morto. Como assim morto? Eu acabei de vir da casa dele. Morreu de repente ontem à noite. Dei juntos. Amém. 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 Giuseppe Moscati foi canonizado pelo Papa João Paulo II em 1987. Seu corpo repousa na igreja de Gesunovo, em Nápoles. Amém.